Lá, 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 lá... Eu quero acreditar que a estrela lá do céu Vai hoje me mostrar o bom Papai Noel Parece que ele anda ocupado e nunca vem Quanto é que vai lembrar de mim também A festa está por vir É grande a emoção Que vamos repartir Em cada coração Vamos ter a árvore E os hinos do coral Mas como é bom o tempo do Natal Mil presentes lindos Todos vão querer Só que eu nunca recebi Eu só ouvi dizer Nem iremos cochilar Pra ver se desta vez O Papai Noel virá Os sinos vão tocar Por todo lado tem Os anjos vão cantar Eu nunca ouvi ninguém Os sonhos já perdidos Renascem afinal Eu já estou feliz por ser Natal Eu já estou feliz por ser Natal